Queria um café, por favor. Queria um café, por favor. Queria um café, por favor. Queria um café cheio. Queria um café cheio. Queria um café duplo. Queria um café duplo. Queria um café duplo. Queria um café curto. Queria uma italiana. Queria um café curto. Queria uma italiana. Queria um café curto. Queria uma italiana. Queria um café com cheirinho. Queria um café com cheirinho. Queria um café com cheirinho. Queria um abatanado. Queria um abatanado. Queria um abatanado. Queria um garoto. Queria um garoto. Queria um garoto. Queria um café pingado. Queria um café pingado. Queria um café pingado. cria uma meia de leite cria uma meia de leite cria uma meia de leite cria um galão cria um galão Queria um galão. Queria um descafeinado. Queria um descafeinado. Queria um descafeinado. Queria um carioca de limão. Queria um carioca de limão. Queria um carioca de limão. Queria um bolo. Queria um bolo. Queria um bolo. Queria um sumo. Queria um sumo. Queria um sumo. Queria uma água. Queria uma água. Queria uma água. Queria um bolo para levar. Queria um bolo para levar. Queria um bolo para levar. Queria um bolo para comer aqui. Queria este bolo. Queria um pastel de nata. Queria um pastel de nata. Queria um pastel de nata. Servem refeições. Servem refeições. Servem refeições. Queria uma tosta mista. Queria uma tosta mista. Queria uma tosta mista. Queria uma sandes de queijo. Queria uma sandes de queijo. Queria uma sandes de queijo. O que têm para comer? O que têm para comer? O que têm para comer? O que têm para beber? 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 O café tem esplanada O café tem Wi-Fi O café tem Wi-Fi O café tem Wi-Fi A esplanada tem serviço de mesa A esplanada tem serviço de mesa A esplanada tem serviço de mesa Quem podem entrar na esplanada? Quem podem entrar na esplanada? Quem podem entrar na esplanada? Esta mesa está livre Esta mesa está livre Esta mesa está livre Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Onde é a casa de banho? Onde é? Onde é? A casa de banho? Onde é? Obrigado.